Olá galera, eu sou o Raposa Colorida e eu gostaria de falar aqui sobre um fenômeno muito estranho que está acontecendo com o astro regente do nosso sistema solar, o Sol. Isso mesmo, o Sol. Trata-se das manchas solares, porque os cientistas vêm detectando, vejam essa imagem, notem que nessa imagem existe uma área escura nele, que é chamada mancha solar. Só que acontece que há uma coisa muito preocupante, que essa área escura, essa mancha no Sol, está aumentando rapidamente. Se nós pudéssemos pegar imagens mais antigas, nós veríamos que essas manchas são bem menores. Essas manchas, essas imagens que vocês estão vendo aí, se eu não me engano, são imagens mais antigas, em que essa mancha aparece menos. Aí você tem uma imagem mais recente, em que você vê um aumento muito grande e, enfim, massivo dessa mancha negra que aparece no Sol. Então, essa mancha negra massiva que aparece no Sol está preocupando a ciência e a ciência ainda não tem uma resposta. Isso ainda é um enigma para a ciência. Mas existe um livro, existe um pesquisador brasileiro, de Jauma Silveira Beliene, que publicou um livro que tem como título Desvendando Mistérios do Mundo Científico, que a gente vai apresentar ele aí agora, que vai aparecer aí na sua frente. É esse livro, Desvendando Mistérios do Mundo Científico, do naturalista e pesquisador brasileiro de Jauma Silveira Beliene, que também era teólogo. Então, gente, esse livro é uma grande revelação, é uma revolução, porque ele vai trazer explicações que esclarecem e lançam uma luz totalmente nova nesses fenômenos. Porque ele vai dizer que isso tem relação, que essas manchas solares têm relação com a morte energética do nosso Sol. E isso também está trazendo a morte energética do nosso planeta Terra. Muito se tem falado de aquecimento global, a gente vai comentar um pouquinho mais lá para diante, que é atribuído a esse famigerado efeito estufa, que na verdade não é famigerado, é a explicação que é famigerada, porque não existe efeito estufa, gente. O que está causando o aquecimento global é exatamente essa morte energética do nosso sistema solar, do nosso Sol, e, portanto, não do nosso sistema solar, mas de alguns planetas que estão intimamente ligados ao Sol. Nem todos os planetas do nosso sistema estão na mesma situação, mas isso está afetando diretamente a Terra, que também está morrendo. Então, note que existe aí uma morte energética do Sol, isso é mais do que sabido, a ciência sabe, as ciências, as estrelas, digo, elas morrem, o combustível acaba, o hidrogênio acaba, a gente sabe que o combustível do Sol é o hidrogênio, que forma dois átomos de hidrogênio e formam um átomo de hélio na fusão nuclear. Mas as estrelas, elas um dia morrem, e isso está acontecendo muito rapidamente, e isso está no cerne do aquecimento global. É isso que nós vamos falar agora com vocês, ok? Então, acompanhe o nosso vídeo, que nós vamos comentar mais detalhadamente sobre isso. Olá, galera, eu sou o Raposa Colorida, e hoje eu queria falar sobre um livro, uma obra que eu já venho divulgando há muitos anos no meu canal, e algum tempo atrás, recentemente, eu encontrei uma boa razão para voltar a falar desse livro. O livro trata-se desse aqui, Desvendando Mistérios do Mundo Científico, de Djalma Silveira Beliene. Como vocês podem ver, não sei se está dando foco aí, né? Então, este livro, que é uma obra fantástica, trata-se de uma revelação de um naturalista brasileiro, né? Djalma Silveira Beliene, que também era um teólogo, e ele antecipou muitas coisas que só foram descobertas posteriormente, e questionadas posteriormente pela ciência, muitos anos depois. Uma delas é a hipótese do aquecimento global, né? Que é considerada por muitas, foi considerada durante anos e anos e anos, como uma verdade absoluta e inquestionável. Não digo o aquecimento global, porque o aquecimento global, sem dúvida alguma, que é um fato. A Terra está aquecendo, sim. A Terra passa por períodos de aquecimento e de glaciação, de esfriamento. Se a gente estudar a geocronologia, se a gente estudar os períodos geológicos da Terra, tal como foram estudados pela ciência, nós vamos descobrir que a Terra passou por períodos de glaciação, de esfriamento, e que depois foram seguidos por períodos de aquecimento global. Mas eu não quero me aprofundar muito nessa questão. Acontece que alguns anos atrás, a ciência, muitos cientistas, começaram a falar que dá uma explicação, ofereceram como explicação, apresentaram, digamos assim, como explicação e como causa do aquecimento global, o tal do efeito estufa, né, gente? O efeito estufa, então, seria a poluição, que a princípio se falava que era a poluição emitida pelos escapamentos de veículos automotivos. era algo que estava, portanto, promovendo e causando o aquecimento global. Posteriormente, já se falou de outros gases, depois disseram que o metano era muito mais abundante na atmosfera do que o dióxido de carbono, ou os gases carbônicos, né, o gás carbônico, e... Bom, enfim, o que sai do escapamento de veículos automotivos é o monóxido de carbono, tá, gente? Eu não quero entrar em detalhes. Mas, enfim, depois se passou para o metano, né? E depois viu-se que, na verdade, não podia ser o metano, né, que o vapor d'água era muito mais abundante na atmosfera do que o metano e o monóxido de carbono. Então, chegou-se à conclusão que o que causava o aquecimento global era o vapor d'água, né? Então, na verdade, e depois de tudo isso, voltou-se para o monóxido de carbono, voltou-se para a poluição, né? Já voltou-se a se falar de que nós temos que reduzir a emissão de gases poluentes e tudo mais, né? Então, teve gente até nessa... Digamos, nessa... Vamos chamar assim... Como é que eu vou dizer? Aquela... Uma espécie de histeria coletiva, né? Então, nessa histeria coletiva, muita gente tapou o orifício... o ânus de muitos animais, né, carneiros e gados, porque diz que os gases intestinais da vaca, das cabras e dos... Enfim, das ovelhas eram... que estavam causando aquecimento global, né? Então, surgiu... Esse foi o espaço para as maiores tolices. A coleção de idiotices que foram faladas em nome da ciência é alguma coisa, assim, que vai ficar escrita... Vão ficar escritas, né? Ou vai ficar escritas na eternidade. Né, gente? Então, hoje eu não estou muito verborrado, hoje eu não estou muito inspirado como na minha oratória, né? Mas eu estou falando mesmo assim. Eu quero que se dane. Né? Então... Essa hipótese do aquecimento global vem sendo questionada. E o Djalma Beliene, ele já antecipou isso há muitos anos, muitos anos antes. Esse livro dele foi publicado em 1983. 1983. Só que ele é fruto de pesquisa muito anterior. Ele foi publicado em 1983, né? E... Então, ele fala aqui na... na dedicatória Reconheço, como servo do Senhor, reconheço que Deus me vinha preparando há 40 anos para essa obra. Então, ele vinha estudando, pesquisando nas bibliotecas há 40 anos e ele era um naturalista, um pesquisador, né? Da ciência, né? E... E também um teólogo. Por isso que ele fala de Deus, tal. Mas vamos, né? Colocar os nossos preconceitos de lado nessa hora. O que que foi que ele antecipou? Várias coisas. Primeiro, quer dizer, em 1983 e também é que isso é resultado de 40 anos antes, né? Então, a gente pega, assim, que ele já vinha falando isso há muito tempo, né? De 83 pra cá, né? Você soma aí, tem 32 anos, né? 33 anos, 32 anos, mais ou menos. E antes disso, 40 anos. Quer dizer... O cara já vinha falando isso há mais de 70 anos, que o aquecimento global não é causado pelo efeito estufa. Porque não existe efeito estufa. Gás não pode, de forma alguma, isolar o calor. Gás não forma estufa. Muitos cientistas de boa vontade, né? Há pouco tempo, né? Isso é recente, né? De alguns anos pra cá, né? É que vem chamando a atenção. Beliene já vinha falando, né? Que essa hipótese da estufa é falsa há muitas décadas. Outra coisa que Beliene antecipou, e que eu fiquei sabendo ano passado, através de um aluno meu, é que o planeta Saturno não é mais planeta. É uma estrela. Isso. Porque, por causa da consistência gasosa desse planeta, ele não pode ser um planeta. É uma estrela. Beliene já falou isso aqui nesse livro, que foi publicado em 1983. Olha, gente, eu vou deixar esse livro disponível pra vocês fazerem o download. Eu passei ele pro formato digital, né? Pro PDF, e disponibilizei numa página que eu criei. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um link pra vocês poderem acessar esse livro e lerem gratuitamente, tá, gente? Vocês podem fazer o download gratuito desse livro. É uma coisa realmente extraordinária. Então, o Beliene, ele disserta sobre vários mistérios. Eu quero dizer o seguinte, esse livro não é fruto de uma pesquisa científica meramente intelectualista, ou meramente livresca, ou acadêmica. Este homem, ele teve uma revelação sobre mistérios, arcanos da ciência, arcanos da natureza. Ele foi um homem iluminado, que descobriu vários arcanos da natureza. E todo esse... Mas isso, claro, não dispensou a pesquisa, não dispensou a leitura, né? E... Então ele escreveu esse livro como uma coroação de todo esse processo de pesquisa dele, né? E uma terceira coisa, assim... Quer dizer, eu falei do aquecimento global, falei do planeta Saturno, Que, na verdade, não é um planeta, e ele já falou, não é planeta. O planeta Saturno vai se tornar uma estrela, ele falou isso. Ele escreveu nesse livro, publicou, está aqui, vocês podem conferir. Ele falou que o planeta Saturno vai se tornar um Sol. Ele vai formar um futuro sistema solar. Já o Beliene falou isso 70 anos atrás, há décadas atrás. A ciência é só agora que está descobrindo isso. Gente, vocês não podem perder. Isso são revelações impressionantes. E muitas outras, que com o tempo eu vou falar, né? É que é muita informação. A terceira coisa que eu queria falar é em relação à mancha solar, né? Os cientistas estão muito preocupados com a mancha escura massiva Que vem sendo detectada no Sol, né? Aqui, João Beliene, ele já explica sobre a mancha solar, sobre essa mancha escura massiva. Agora ela está se tornando massiva. Mas na época que Beliene escreveu esse livro, já existia essa mancha. Ele vai explicar o que é essa mancha. Ele vai explicar sobre a morte energética do Sol. E ele vai falar também sobre a morte energética do nosso planeta. E a consequência que isso vai ter para toda a vida. Tá, gente? Então, gente, eu não estou querendo dizer que essas revelações sejam necessariamente uma novidade para a ciência. A ciência sabe que as estrelas morrem. Que um dia o combustível do Sol, o hidrogênio, vai acabar. O que acontece ali é uma fusão nuclear. Em que dois átomos de hidrogênio se fundem num átomo de hélio, com liberação de energia. Mas um dia o hidrogênio vai acabar. Tudo tende ao declínio. É a lei da entropia, né? Quando se estuda em termodinâmica. Acontece que essa morte energética, ela está acontecendo muito mais rapidamente do que se poderia imaginar. Do que os prognósticos feitos. Quer dizer, esse processo é muito mais acelerado do que a ciência pôde antever. Ou poderia ter antevisto. Então, isso terá consequências porque a hipótese da estufa está cegando o entendimento das pessoas. Porque isso, ela ignora completamente toda a climatologia. Sabe-se que todas as mudanças climáticas do nosso planeta estão intimamente associadas ao Sol. Então, uma hipótese que ignora completamente a climatologia, ela deveria ser questionada até do ponto de vista metodológico. Não é, gente? Então, mas saindo um pouco dessa questão. Essas revelações são importantes. O livro do Beliene, ele não fala só disso. Ele fala de uma série de outras coisas fantásticas. Ele vai falar de uma série de mistérios. Eu vou fazer mais vídeos sobre outras revelações que ele faz no seu livro. E a gente vai ficando por aqui, gente. Eu acho que esse material já é suficiente para a gente fazer uma reflexão. E para também, digamos assim, atiçar a curiosidade de vocês. Para que vocês façam o download desse livro. Porque realmente é um livro que precisa ser conhecido, precisa ser divulgado. Porque ele traz uma resposta para essas questões que são prementes. Ok, gente? Muito obrigado por me seguirem até aqui. Até o próximo vídeo.